Próximo item da pauta, item 12, projeto de lei 5.103-2020, de autoria do deputado Guiga Peixoto, que altera a lei nº 8.429, de 2 de junho de 92, para tipificar como ato de improbidade administrativa o recebimento de vantagem devida em atuação legislativa ou normativa. Relator, deputado Kim Kataguiri, a quem passo a palavra. Obrigado, presidente. Passando direto ao voto, o presente projeto de lei tem por objetivo tipificar como ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito e recebimento de vantagem econômica indevida de qualquer natureza, direta ou indireta, no exercício da atuação legislativa ou normativa. Conforme destaca o autor em sua justificação, a inclusão do inciso 13 ao artigo 9º da lei 8.429, de 1992, vai ao encontro do exposto no parágrafo 1º do artigo 55 da Constituição Federal, segundo o qual é incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. Destaque-se ainda que durante a primeira jornada de direito administrativo, promovido pelo Conselho da Justiça Federal, realizadas nos dias 3 e 7 de agosto de 2020, foi aprovado e anunciado o número 7, segundo o qual configura ato de improbidade administrativa a conduta do agente público que, em atuação legislativa a lato senso, recebe vantagem econômica indevida. Dessa forma, julgamos meritória, oportuna e relevante a inclusão do dispositivo supracitado na lei de improbidade administrativa. Entretanto, com o intuito de aperfeiçoar a técnica legislativa do texto apresentado, em consonância com o disposto na lei complementar 95, de 26 de fevereiro de 1998, apresentamos substitutivo ao PL 5103, de 2020, alterando, inclusive, a sua emenda. Diante do exposto, votamos no mérito pela aprovação do projeto de lei nº 5103, de 2020, na forma do substitutivo anexo. Esse é o voto, presidente. Obrigado, deputado. Em discussão à matéria. Não havendo quem queira discuti-la, em votação, o parecer do relator. Aqueles que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a palavra, deputado Kim Cataguiri. Agradecer aos colegas pela votação. Acho importante a gente reforçar que qualquer tipo de compra de voto, qualquer tipo de esquema para que empresas ou governos comprem voto de parlamentares, a troco de vantagens de qualquer natureza, deve ser punido com rigor. Seja na via administrativa, seja no direito penal, ninguém deve ter a liberdade de utilizar o mandato parlamentar, de utilizar a confiança que a população colocou na sua figura política para receber benefícios em troca de legislação. Infelizmente, é uma coisa que acontece em diversos âmbitos, legislativo municipal, estadual e, inclusive, federal. E, por isso, o que a gente puder reforçar no combate à corrupção, no combate à compra de votos, no combate a corruptores que vêm a este parlamento comprar parlamentares em prol de interesses exclusos, nós vamos aprovar. Então, agradeço o apoio dos pares e do presidente para a aprovação desse relatório. Obrigado, deputado. Não tem moral na rua, não tem moral no Congresso. Agora eu quero ver como é que você vai fazer para pegar uma relatoria de um projeto. Aprovado. Te amo o teu bugu malvado Vai, vai, malvado Te amo o teu bugu malvado Vai, vai, malvado Te amo o teu bugu malvado Te amo o teu bugu malvado Te amo o teu bugu malvado Vai, vai, malvado Te amo o teu bugu malvado Te amo o teu bugu malvado